Oi galera, eu sou a Lari Freitas e tá começando mais um vídeo no canal! E no vídeo de hoje eu estou aqui com o meu cabelo liso, mas estou prestes a voltar para os cachos Porque o meu cabelo já tá pedindo arrego, não passa, entendeu gente? Tá com muito nó, olha isso aqui Socorro, eu já estou nervosa pra ver como que vai ser, porque eu acho que vai dar um trabalho Bom, lá no meu Instagram, que é arroba larifreitas.oficial Vocês sabem, né, que eu fiz a precha no cabelo, eu fiz até vídeo aqui pro canal que foi me transformando Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, que aí você assiste assim que esse vídeo aqui acabar Tipo, ele tá muito embolado aqui em cima, gente, além de frizz, ele tá com muito frizz, né? Mas aqui, olha, ele já tá, ó, cachinhando de volta, tá vendo? Aqui atrás, meu Deus do céu, nem, nem, ai meu Deus, quero nem ver a dificuldade que vai ser Mas vamos lá, chega de enrolação, vamos lavar esse cabelo Antes da gente começar, já se inscreve logo aqui no canal, se você ainda não é inscrito e tá perdendo tempo Ativa assim, dá uma inspiração e deixa muito like pra poder me dar forças Porque eu sei que eu vou ter uma trabalheira com esse cabelo E agora vamos lá pro banheiro Antes de eu definitivamente ir pro banho, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar no cabelo, né? Eu vou lavar e aí a gente tem que fazer ou uma hidratação, uma nutrição ou reconstrução Eu vou mostrar os cremes que eu tô usando, porque vocês sempre perguntam E eu dei uma mudada, mudei bastante Porque geralmente eu sempre usava a mesma marca e ia mudando só o nome do creme, né? Mas agora eu mudei marca, mudei tudo, vou mostrar aqui pra vocês Enfim, mas não é publi, é recebidos pagos mesmo Mas tô mostrando aqui porque eu sei que vocês gostam de saber É da marca Forever Lease Eu nem conhecia, minha amiga que me indicou, por quê, gente? Eu já tinha usado Salon Line, Scala E meu cabelo já tava enjoando, porque eu tava usando já há muito tempo Aí eu precisava dar uma mudada E meu cabelo tava quebrando bastante também Ela falou, ah, eu uso esse e é bom Então comprei pra testar e eu espero que o meu cabelo goste Porque não é muito assim, o que é bom É o que o meu cabelo gosta, que ele é exigente Ele não entende que quem paga o creme não é ele E ele fica achando que ele pode se mandar Aí eu comprei o shampoo e o condicionador dessa linha aqui Do Desmaiar Cabelo E comprei também um pra nutrir, um pra hidratar E um pra reconstruir Só que eu não consegui diferenciar qual é qual Porque não vem escrito grandão Eu só sei que esse aqui Eu acho que é... não sei nada também Eu acho que esse é o de hidratar Esse é a Nutri E esse é o que sobrou Reconstrução Mas eu posso estar errada De brinde veio isso aqui E quando eu comprei lá no site Tava assim, brinde Aí tava a foto disso aqui Eu pensei que era um potinho grande Que nem esses Propaganda enganosa Porque é um negócio pequenininho Eu nem sei pra que que serve direito Eu acho que isso é mais pra cabelo liso Então eu vou dar pra minha mãe E aí por último das comprinhas Eu comprei isso aqui Porque eu sou doida pra usar essas gummy hair Sabe, essas balinhas Pra poder fortalecer o cabelo Só que isso é caro pra caramba Eu só estava numa promoção lá Que foi R$90 isso aqui, gente E geralmente é bem mais caro Aí eu comprei E tô usando já Já tomei cinco cápsulas É... como se fala? É pra três meses, né? Vamos ver se vai fazer diferença Vocês vão vendo aí o resultado Pra começar o ideal seria eu passar um olhinho nas pontas Sabe? Porque a ponta tá bem ressecada Inclusive, gente Deixa eu mostrar pra vocês O tamanho do meu cabelo Dele todo liso Sem ter cacho nenhum Pra vocês verem a diferença que dá, né? Porque cachado ele vai vir parar aqui Eu acho que eu vou até estranhar um pouco Porque a moça cortou as pontinhas Eu nem sei se ele vai continuar o tamanho que tava Tô ansiosa Mas aí como eu não tenho nenhum olhinho Que era o ideal Eu vou passar creme mesmo Só pra quando eu molhar o cabelo Ele não ficar, tipo assim Muito borrachudo Porque ele tá sem creme nenhum, né? Creme, condicionado, nada Aí ele vai ficar muito difícil de desembarassar Então eu vou passar um creminho Peguei qualquer creme, gente Pode ser condicionado qualquer coisa Porque é só pro cabelo não ficar seco Tchau, tchau, prancha Foi muito bom ter você Deu pra tirar várias fotos Fazer várias vezes Mas eu quero o meu cacho de volta Agora sim Eu vou lavar E já vou direto passar shampoo Ai, que água gelada Ah, mas eu tô tão gelada Que eu não tô conseguindo falar Gente, mas eu tô tomando banho gelada mesmo Porque como secador, prancha Tudo isso já foi muito quente O cabelo tá, tipo, super danificado É isso que dá A gente inventa de se maquiar Pra ficar menos feia no vídeo Menos feia não Mais bonitinha E aí o nível tá caindo todo aqui embaixo do olho Bom, molhei o cabelo já Agora a gente passa aqui o shampoo Eu vou passar de primeiro pouco Porque eu sei que não vai dar espuma De primeiro eu vou passar só pra... Pra o cabelo já ir acostumando Ai, cadê meus cachos? Já voltaram? Gente, toda vez que eu faço prancha Tem muito tempo que eu não faço? Tem Mas toda vez que eu faço Eu fico desesperada Achar que meu cabelo não vai mais voltar Ah, cachos novamente Felicidade Enxaguei já aquele shampoo Vou passar mais agora Que eu tinha passado realmente muito pouquinho E não fez diferença nenhuma Agora sim Agora sim o cabelo vai fazer espuma Hoje é dia de fazer molha dela no banheiro Porque a porta tá aberta Eu não sei se vocês sabem, né? Vocês devem reparar Mas o banheiro é que é muito pequeno Então A porta tá aberta Tá caindo tudo a água lá fora Depois eu vou ver de comer a banha Pronto, agora a gente já pode enxaguar Gente, ele já voltou ao tamanho normal Olha como mingou Ai, cadê o cabelão? Aí eu vou passar condicionador Um pouquinho Mas eu vou passar só pra ele poder Ficar um pouco melhor de desembaraçar E eu não quebrar tanto assim o cabelo E é por isso que tinha dois anos Que eu não fazia a prancha no cabelo Porque dá um trabalho Depois que você tirar a prancha O cabelo Você tem que cuidar tanto dele Que agora eu vou ficar mais dois anos Pra fazer de novo Vocês já viram como que eu fico de cabelo liso Entendeu? Eu já tirei foto, já fiz vídeo Se der saudade eu vejo a foto Mas ó Vai demorar pra eu panchar de novo O condicionador já deu uma ajudada Já melhorou um pouco a textura Porque eu tava com uma textura de muito grosso Mas olha só como que tá cheio de nó, gente Ah Enfim Mas vou desembaraçar aqui agora Até que não tá tão difícil desembaraçar não Mas foi o condicionador, certeza Porque se não fosse Ia tá o ó O pente ia tá parando assim no cabelo Cabelo desembaraçado E foi muito mais fácil do que eu imaginava Eu pensei que ia cair tipo muito cabelo Mas não, caiu bem pouquinho Só que quando eu for desembaraçar pra pentear Eu sei que vai cair mais Porque tem três dias que eu não pentei o cabelo Só caiu isso aqui Duvido, meu amor Tem muito cabelo ainda aqui pra cair Eu já fico até acostumada Porque antes eu ficava assim Vai ter um dia que eu vou ficar careca Porque cai tanto cabelo Que eu fico Dá pra fazer uma peruca Mas é normal Cair de 50 a 100 fios de cabelo por dia Eu só não tenho noção de quanto que é sem cabelo junto Mas eu espero que seja o que tá caindo Porque senão eu vou ficar preocupada Tirei aquele pouquinho de condicionador que eu tinha passado E agora eu coloquei aqui na toalha Porque eu vou passar aqui o creme De nutrição Eu acho que esse é o nutrição Esse aqui é anabolizante Suplimento capilar Então eu suponho que seja de nutri Aí ó, o resultado Do nutri Ah, tá escrito aqui Cuidado com a burra Nutri, evita quebra Repositor de massa e crescimento saudável Eu vou usar esse O cheiro dele é um cheiro estranho Não é um cheiro cheiroso não É tipo assim Um cheirinho forte Mas ele fazendo o que ele tá falando aqui Ele tá de parabéns já Aí tá escrito que o cabelo tem que tá úmido Então tava super encharcado, né? Tô esperando tirar um pouco da água E aí que tá, manda o de uso Aplica uma pequena quantidade de produto Sobre o cabelo limpo e úmido É... Eluvando na mecha E deixa de 10 a 15 minutos É, não tem muito segredo não Então é só esperar o cabelo secar Que a gente passa a máscara Mas vamos lá Vou começar a passar aqui o... A máscara E eu vou fazer igual eu sempre faço mesmo Eu divido aqui embaixo assim, ó Tá dando pra vocês verem? E aí eu vou passando por camadas Tem gente que passa de uma vez só No cabelo todo Mas eu não gosto Porque eu não sinto que tá pegando nos fios E o cabelo já tá todo... Todo estranho, né? Pra usar prancha Então vamos passar com bastante calma Pra não colocar a mão direto no creme Porque é a primeira vez que eu tô usando Aí a gente faz bonitinho, né? Eu vou colocar aqui na tampa Uma quantidade que eu acho que eu vou usar Porque falam que tira os nutrientes Não sei se é verdade Mas aí não custa nada a gente fazer isso, né? Ó Aí espalhei na mão Vou passar de um lado Ele é bem grossinho, então Tipo assim, dá a sensação que não tá passando muito Mas, ó Passar nas pontas E aí, é Vou repetir esse processo no cabelo todinho Ó como que tá a pontinha Aí eu espero que quando a gente terminar isso Esteja uma ponta mais bonita Mais hidratada, né? Tô passando aqui na última parte agora E eu tô bem curiosa pra ver como vai ficar, gente Quando eu finalizar com o creme bonitinho, né? Quando eu estiver penteando Porque essa é a parte do meu cabelo Que mais me dá trabalho Porque são os cachos mais abertos E aí fica, tipo assim Encaixado em cima E bem esticado embaixo E eu passei prancha, né? Eu não sei se isso ajudou a mudar a estrutura Nervosa estou Mas, ó Passei Nossa, gente O cabelo tá bem detonadinho Eu vou demorar um pouquinho pra recuperar Mas Finalizei Tá tudo com bastante creme E tem que esperar de 10 a 15 minutinhos Aí eu vou esperar esse tempinho E volto aqui pra gente poder enxaguar Mas eu não vou deixar o cabelo solto assim, não Vou prender num coque Não faz diferença nenhuma, né? Deixar solto, preso Mas enfim É isso Vou esperar o tempinho que pediu E aí a gente vem tirar Gente, já passou o tempo então E essa máscara tá escrita assim É de 10 a 15 minutos Até o cabelo absorver o produto E fica como se nem tivesse com tanto creme assim Que o cabelo vai absorvendo Aí agora eu vou enxaguar E vou passar o condicionador Eu não tenho aquele negócio De passar condicionador só nas pontas, não A gente passa no cabelo todo Porque eu acho que fica melhor O cabelo fica mais macio E o único problema de passar na raiz é caspa E eu não tenho problema com isso Então passo no cabelo todo Aí eu não vou manchar pra vocês Porque agora eu vou tomar um banho, entendeu? De corpo todo Porque antes eu só tava molhando o cabelo E aí a gente volta pra poder pentear E ver como que ficou O cheirinho no cabelo do produto Lembra que eu falei que não era um cheiro cheiroso? Mas até que quando passa no cabelo Fica um cheirinho bom Que estranho, né? Mas vou lavar, gente É isso Eu tentei passar o vídeo mais bonitinho e tal Mas aí, gente, o rímel já tá ótimo Tudo manchado Agora tá na hora de finalizar o cabelo Eu vou deixar aqui em cima nos cards Vários vídeos que eu já fiz de finalização pra vocês Porque cada cabelo se acostuma com uma finalização melhor, né? Então vocês podem assistir todos que eu fiz Testar todas e ver qual fica melhor para você Mas eu não fiz ainda vídeo da minha finalização atualizada Porque mudou algumas coisas Aí nesse vídeo aqui eu não vou fazer tão detalhado Pra não ficar tão longo Eu faço num vídeo separado O creme que eu tô usando eu nem manchei pra vocês Mas é dessa marca também Da Forever Liz É de abacaxos Ele é muito cheiroso Porque ele tem cheirinho de abacate mesmo Só que ele é muito líquido Aí o cabelo tem que estar quase seco pra pentear Porque senão, gente, mistura com água E o cabelo fica muito leve Aí de primeira o que eu faço? Eu já passo creme no cabelo todo Porque meu cabelo passou água, tá embaraçado Mexeu nele, embaraçado Passou vento, embaraçou também Entendeu? Então tem que ficar desembaraçando o tempo inteiro Tô falando sério, gente Olha que já tá com um nó de novo O cabelinho pra embaraçar Tamanho delicatiado aí pra vocês Super diferente, né? De quando tava lindo Porque tava bem maior Eu tô muito ansiosa pra ver como ele vai ficar seco, gente Por causa do corte Mas ele tá parecendo que tá mais cheinho, não tá? Ai, não sei se é intenção minha Mas vamos finalizar isso logo Eu faço assim pra começar a finalizar Aí essa parte eu finalizo com bastante tranquilidade E essa parte aqui eu não vou finalizar tudo de uma vez só não, gente Eu ainda vou dividir em mais partes Mas eu começo pegando aqui assim por baixo Olha E lá vamos, trabalheira A parte de baixo aqui, na verdade, o cabelo inteiro não tá muito molhado Então o creme, como eu mostrei pra vocês, ele é bem líquido Vai aderir bem Cabelo finalizado então, gente Consegui finalizar aqui tudinho Deu um monte de cabalhão de onde eu estava mais aguentando pentear cabelo E o que eu tô fazendo agora? Estou lavando a minha testa Porque fica cheio de creme aqui E é uma coisa que eu sempre falo em todo vídeo que eu tô penteando cabelo Pra vocês lavarem o rosto quando acabar de pentear o cabelo Pra tirar o resíduo de creme Porque senão entope o pó da cravo, da espinha Então, gente, dá uma lavadinha que não custa nada, entendeu? Igual nas costas também Usem uma luz aqui, tampe Porque senão depois a sua costa fica cheia de creme E dá espinha nas costas também É isso, gente Mais de duas horas penteando cabelo A minha mão como que tá? A pontinha do dedo Meu pai amado Mas terminei Se vocês verem assim, ó O cabelo dá pra ver que ele tá com bastante frizz, né? Calma aí, deixa eu entrar aqui na ring light Tá dando pra ver que ele tá com frizz? Mas isso, eu acho que fazer a prancha deu uma ajudada a aumentar o frizz Só que ele já tava assim antes Tô bem ansiosa pra ver o tamanho Quando meu cabelo tá molhado nem dá pra ver que ele tem duas cores Porque some a cor, tá vendo? Mas é isso Quando secar eu mostro pra vocês Não vou secar no secador Que eu gosto que ele seque natural Porque senão não dura day after E porque eu tô com preguiça também de passar secador Mas aí mais de noitinha eu mostro o resultado pra vocês Boom! Resultato final pra vocês então do meu cabelo, gente Olha só como que ele ficou Tá maravilhoso E já tá agarrando na minha piscina E é assim que eu fico descabelada Bom, gente, o resultado final foi esse aqui Como a gente lavou o cabelo hoje Eu deixei ele secar natural mesmo Não usei secador nem nada Ele tá assim, bem calminho ainda Murchinho Mas daqui pra alguns dias, né Durante o day after Que eu sei que vai durar Porque o cacho tá muito perfeitinho Ele vai dando mais volume Mas eu preferi não encher nele aqui agora Deixar ele bem natural Pra mostrar pra vocês Como que ficou mesmo Bom, os cachos super definiram Olha só como que tá Eu amei Eu achei que não fosse ficar assim de primeira Achei que fosse ficar um pouco mais esticadinho Esse cacho daqui da frente Que é o que eu tenho aquele probleminha Que fica meio que, sabe, assim Mais esticado Eu pensei que ia piorar por conta da prancha Mas até que não Ficou normal Tá até bem que cacheadinho Porque tem vezes que ele fica Mó liso Fora isso Tá com bastante movimento O tamanho aqui pra vocês, né Que é algo que a gente tava bem curioso pra ver Não vou mostrar direitinho Ficou assim Eu acho que mudou um pouquinho Tá um pouquinho mais curto Mas não tá fazendo tanta diferença assim Absurda não, gente Eu acho que deu até um pouquinho mais de cacho pra ele Só sei que tá com bastante movimento Conseguimos recuperar meu cabelo E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deu um trabalhinho Mas no final vale a pena, né Tô com caixinha de volta Bom, gente Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de dar um like Se inscrever no canal E deixe seu comentário aqui embaixo Um beijo e tchau Até os próximos vídeos Dois Woo Tchau, tchau.